Ó, a gente começa sempre falando dos destaques do setor policial, porque tem crescido o número de golpes através do aplicativo Em Três Lagoas. Mais uma vez, a vítima desse golpe, né? Ah, meu Deus do céu! A gente sempre tá alertando. Cuidado com essas falsas promessas de lucros, cuidado com vantagens. Você pode ser a vítima. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel. A gente traz sempre aqui casos de golpes aplicados pelo WhatsApp. Dessa vez, Três Lagoas registrou mais uma vítima. A vítima aí, em questão, depositou R$ 1.400 na conta desses golpistas. O que aconteceu? Ela foi acionada via WhatsApp por esses golpistas, entraram em contato com ela, se passando por a sua filha, dizendo que ela estaria comprando um celular no valor de R$ 1.400 e que queria um dinheiro emprestado da mãe para que pudesse pagar, então, essa pessoa. O que é que acontece? A mãe foi lá e depositou, fez um pix na conta desses bandidos. Não satisfeito, os bandidos entraram em contato novamente com a vítima e pediram mais R$ 1.000. Só que daí eles caíram no cavalo, porque a vítima não tinha esse dinheiro em conta, entrou em contato com outro filho e aí o outro filho alertou que possivelmente seria um golpe. Vendo que estaria caindo em um golpe, ela veio até a primeira delegacia de Três Lagoas, registrou o boletim de ocorrência e agora a vítima tenta recuperar a quantia passada para esses bandidos no banco, que a gente sabe que é muito difícil. A gente chama atenção para você que acompanha a gente agora pelo TVC, que preste atenção para que você não possa ser a próxima vítima. A gente fala bastante sobre esses casos aqui em Três Lagoas, estão acontecendo frequentemente e a polícia orienta a você para que preste atenção. Quando receber alguma mensagem, se passando ou dizendo que é alguma filha, filho, entre em contato imediatamente com o filho, tenta localizar esse filho para que aí sim você possa ter a certeza se faz ou não esse valor, esse depósito. Nesse caso, a senhora ainda conseguiu perder R$ 1.400, mas a quantia seria maior se ela tivesse depositado esses R$ 1.000. Fica aqui a nossa dica a você que acompanha o TVC. Eu volto com você ao Estúdio Israel.